Este ano o nível de queimada já é três vezes maior do que o do ano passado, considerado os meses de julho a outubro, que é o período crítico de queimada. Nós vamos conversar com o Stênio Rodrigues, ele é chefe de educação da SEMA e vai falar sobre a blitz que estão fazendo aqui na Avenida Jato Arana hoje, né Stênio? Vocês estão fazendo essas blitz para conscientizar sobre as queimadas. Isso, essas blitzes, o intuito delas é poder abordar os veículos e falar um pouco sobre as queimadas urbanas, que você percebeu hoje, você acorda com essa fumaça na gente e está causando muito impacto, muitas doenças respiratórias, visibilidade nas bergens também está muito complicada, causando risco de acidentes e a gente está tentando conscientizar as pessoas a não fazer queimadas urbanas. E quais são as queimadas que são consideradas crimes? Então, as queimadas urbanas, eu quero deixar bem claro que qualquer tipo de queimada urbana é crime, desde aquele lixinho que tem na frente da sua casa que você toca fogo, até aquele grande quintal que você toca fogo, um entulho na sua casa, um entulho no vizinho, tudo isso gera crime e é crime ambiental. E qual que é a penalidade? Então, a penalidade, a multa mínima hoje em dia para as queimadas urbanas é de 3.245 reais, chega até 6 milhões de reais, dependendo do grau de queimadas. E como é que a pessoa pode fazer para denunciar? Então, hoje em dia a gente tem uma linha do 0800, que é o Disque Denúncia da SEMA, que é o 0800-647-1320. É só ligar, que a equipe nossa vai até o local verificar se realmente teve a queimadas e vai atuar que está praticando esse crime. E qual é a diferença do trabalho de vocês para o trabalho do Corpo de Bombeiros? Então, o nosso trabalho da SEMA é o trabalho mais administrativo. A gente gera multa, a gente faz a penalidade, a gente faz multa mesmo. O bombeiro não, o bombeiro é mais para apagar o fogo. Então, várias pessoas ligam na secretaria que a gente vai apagar o fogo. A SEMA não apaga o fogo. Ela pode até encaminhar, mas isso é a responsabilidade do bombeiro. A gente é mais a parte administrativa da situação mesmo. E tem gente ligando para o bombeiro, querendo que o bombeiro vá lá multar, né? Pois é. Aí, geralmente, quando é assim, tem casos que o bombeiro vai lá e repassa para a gente. A gente vai até o local e faz essa vistoria. E como é que a pessoa faz para denunciar uma situação que não seja flagrante? Então, hoje em dia, para poder ser uma infração, você pode estar tirando uma foto da pessoa fazendo esse ato e estar levando junto na secretaria com a gente. A gente atende tanto no 0800 como também na própria secretaria. A gente tem um departamento, que é de fiscalização, que você vai lá e leva a sua denúncia. Seu nome não vai ser dito em nenhuma parte, tudo em sigilo, tá? Você pode ficar despreocupado. Muito obrigada pelas informações, ressaltando mais uma vez que a multa mínima é de 3.245 reais para qualquer tipo de queimada. Com imagens de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.